E aí gente, beleza, beleza? Cuida o menino, chama na pegada, galera. Eu vim aqui fazer um serviço de dona Lourdes, né? O serviço aqui, gente, é assim. Essa coberta aqui, né? Ela disse que vaza água tudo aqui. Eu tô crendo que ficou baixo. É isso aí, galera. O serviço do meuzinho aí, ó. Tem que derrubar esse cheço aqui todinho. Já comecei pela ali, ó. Já tô derrubando todo esse cheço pra poder levantar mais a empena dali, né? A queda d'água. E a mulher se queixa que quando chove muito, vaza a água no cheço todinho. Aí o engenheiro veio aqui e disse, provavelmente, a queda tá pouca. Aí mandou derrubar tudo isso aqui e levantar lá pra dar mais queda. Beleza? Eu tô aqui nessa luta aqui, ó. Ó, tô só esperando um dia pra eu quebrar aqui, ó. Tá vendo? Pra ele estar um letro do meu aí, ó. Aí o meuzinho tá nessa luta aí. Tá vendo? Aí eu vou ter que tirar tudo isso aqui, tirar essa coberta todinha. Levantar lá o bico de empena pra depois botar de novo, outro trabalho. Beleza? Chama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 uma horinha veio um suquinho de caju e eu para dentro galera eu vou mostrar para vocês a altura o que eu tenho que descer que esses bote aí só bote com coisa e olha e o olhar dentro do celular não cair olha tá vendo ó é um dois terceiro andar tá vendo é mole eu tô reclamando não né eu tô só mostrando a vocês aí e aí eu vou jogar o baldo daqui com coisa lá para ver se dá certo eita galera e aí eu trabalho agora aqui eu vou comer salada de frutas frutas né a mulher trouxe ali eu já comi um aí trouxe para seu Antônio também só que ele não come comida aqui né aí ele deixou ali eu vou comer assim E aí e aí e eu tô com problema na garganta e não pode comer aí E aí E aí É bom Comecei a quebrar aqui já Aqui né, lá atrás Comecei a quebrar já Isso aí, chama Amar